Olá pessoal querido, aqui é Ademir Homerich, professor de música de Canoas. Estou aqui para apresentar o vídeo da música Love of My Life, do Win. O cover que eu e o Andrés Goulart fizemos esta semana, um dos nossos famosos concertos de violão. Concertos nos dois termos da palavra. A gente além de concertar os violões que a gente tem na escola, os violões com decores, a gente também gravou um vídeo pela segunda vez. Outra vez o Andrés trouxe uma música que ele gosta muito, uma música instrumental e tal. E essa vez ele me falou que estava tocando, estava estudando a música Love of My Life, do Win. Então a gente resolveu gravar esse vídeo. Espero que vocês curtam aí. Mas ficou bem interessante. A gente viu bastante, mas ficou bem divertido. Muito interessante o resultado. Espero que vocês gostem também. É music for all... Tá gravando ali, tá gravando aqui. Três, foi. Tá gravando ali, 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 tá gravando ali. Amém. 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 E até o próximo vídeo. Um abração para todo mundo. Boa noite, pessoal querido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal. E compartilhar com seus amigos a cura também. Estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo. E inscreva-se no canal. Music for all always.